O senhor da UFC, Gesaldo Farias, já assumiu a Secretaria de Educação Superior ou tem um rito? Não, na verdade eu fui convidado pelo ministro na quarta-feira, que antecedeu o feriado da Pássua. Na segunda foi a Brasília para a posse do ministro. Fiz uma agenda de interesse da universidade. Até o dia de hoje estou voltando para a universidade para comunicar à comunidade o convite. E naturalmente eu aceitei o honroso convite para ficar à frente da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Tem todo um processo agora de preparação para a reunião do Conselho Universitário, onde eu deveria apresentar a minha renúncia. O vice-reitor, o professor Henrique Campos, assume e a partir daí vai cuidar do processo de transição e de escolha do novo reitor da universidade, e respeitando aí os prazos previstos na legislação. No caso, como é a renúncia, tem que ter nova eleição, é isso? Deverá ter nova eleição. O senhor acha que esse processo vai até julho, não? Bem, nós vamos analisar junto à Procuradoria da Universidade, junto à própria Procuradoria do MEC, porque o nosso estatuto, ele é claro, ao afirmar que na ausência do reitor, o vice-reitor assume, para cumprir o mandato, no caso de renúncia, como será feito, mas há um decreto que diz que na vacância do cargo o vice-reitor assume e terá até 60 dias para fazer uma lista triplice. Elaborar o que significa ter uma consulta. Então, nós temos esses dois caminhos, vamos discutir, daí porque a reunião do Conselho deverá ser feita nos próximos 10 dias. O senhor deixa um legado de muita obra aí para ser entregue ainda, não? Olha, nós devemos ter, esse ano, pelo menos 100 obras entregues à comunidade, entre obras que já estão prontas, estão sendo utilizadas e não foram ainda inauguradas, e obras que estão sendo concluídas e deverão ser entregues até o final do ano.